A Feira da Agroindústria Familiar no Cais do Porto é um dos locais da capital que servem para a integração cultural entre estrangeiros e brasileiros. O evento é uma das atrações especiais para a Copa do Mundo. O chimarrão fez sucesso entre os turistas, especialmente os estrangeiros que chamavam a atenção. O norte-americano Daryl garantiu um pacote de erva mate e estava empolgado com a feira. Ele elogiou a hospitalidade dos brasileiros e disse que vai assistir a todos os jogos em Porto Alegre. A artesã Nádia é do Marrocos e veio conhecer a feira com o marido brasileiro e a filha. Para ela, o futebol é paixão mundial, mas no Brasil é maior. Esse casal de holandeses chegou hoje à capital. Eles estão empolgados com o jogo de quarta-feira contra a Austrália e querem conhecer as churrascarias. Com os estrangeiros chegando, o espaço divulga a cultura gaúcha e a agricultura familiar. Salames, queijos, sucos, plantas e artesanato estão disponíveis nos 44 estandes. É um espaço importante para que os nossos agricultores familiares, para que as nossas agroindústrias familiares possam mostrar aos gaúchos, mostrar à população de outros estados e mostrar especialmente aos estrangeiros que estão acompanhando a Copa, tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo de bom que tem a nossa agricultura familiar aqui do nosso estado. E os brasileiros também participam da feira, seja aproveitando para vender ou para comprar. Quando você fala em abertura na feira, a gente pensa que a feira começou e nós precisamos do público aqui para consumir o nosso produto. Eu comprei uma cuia maravilhosa, cor de rosa, linda. E aí, em tempos de Copa do Mundo, o acampamento Farroupilha garante a turistas de diferentes países a oportunidade para conhecer a cultura gaúcha. No Parque da Harmonia, centro da capital, começam a surgir histórias sobre as impressões dos visitantes. Ainda não é setembro, mas os gaúchos e prendas já estão a postos para receber os visitantes. Chimarrão e um bom assado é o que não faltam nos quase 80 piquetes. Nós temos muitos shows no palco central. Todos os dias, às 18 horas, nós temos show de música gaúcha. Nós temos festivais que vão acontecer ainda de dança e de música com atividades para criança. Nós ainda temos bailes a oferecer durante esse período da Copa do Mundo aqui no centro de eventos. Então, nós estamos bem recheados de programação cultural e cada galpão é um ponto cultural aqui dentro do parque. Os estrangeiros também são bem-vindos. Placas em diferentes idiomas indicam o galpão da hospitalidade, um espaço para acolher e orientar turistas. Por exemplo, de turistas franceses que compraram, fizeram uma oficina de chimarrão, depois compraram a sua cuia, a sua bomba. Ontem também a questão da nossa gastronomia ser muito forte. Uma família australiana fez uma oficina de doces gaúchos e ficou encantada com a ambrosia, não conheciam e não tinham comida. Acho que tem sido uma troca bem interessante. Poderíamos ter talvez uma maior divulgação, porque os turistas têm vindo e passeado pela cidade com trajetos ou encaminhamentos, e não sei se está sendo focado também aqui para o parque. Mas nós já tivemos aqui a visitação de alemães, nós tivemos americanos. Então, acho que o pessoal está visitando a cidade, está vendo o que a cidade tem a oferecer. E para quem ficou preocupado com a emissão de um alvará pelos bombeiros, a garantia é de que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. Nós temos o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, e quanto a isso, nós não temos problema de fechar o evento. E a terça-feira no estado foi marcada por temperaturas amenas e grande variação de nebulosidade. A máxima registrada no Rio Grande do Sul foi em Iraí com 18 graus. Mas ao entardecer, os termômetros voltaram a cair. Em Santa Vitória do Palmar fez 6 graus. Nós agora vamos ver se esse friozinho permanece nas próximas horas. A quarta-feira vai ser um dia frio típico de junho, com máximas baixas, que não ultrapassam os 16 graus. O tempo seco predomina na maioria das regiões. Apenas no norte gaúcho é que há possibilidade de chuva fraca e passageira. Amanhã, a previsão é que o jogo entre Austrália e Holanda, aqui na capital, aconteça com tempo bom. Em Porto Alegre faz 16 graus. O sol predomina no litoral sul, a mínima é de 7 em Pelotas. Na serra, chove pela manhã, mas o tempo abre à tarde. Os termômetros marcam 13 graus em Vacaria. Bastante variação de nebulosidade na região central. Faz 10 graus ao amanhecer em Cachoeira do Sul. A fronteira oeste tem céu claro. Em Itaqui, a máxima é de 16. E assista no próximo bloco. Artesanato do Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros acessível para turistas durante os jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre.